E vou te convidar para acompanhar a próxima, vou te convidar para acompanhar o nosso bate-papo que eu vou ter agora, convido você e, claro, todos os nossos telespectadores, porque é um bate-papo bem importante e vai falar exatamente sobre esse assunto. Criciúma, gente, é palco, é campo de pesquisa de vacina, só que a gente não tem a garantia de comprar essas doses de vacina. Mas a gente fala melhor sobre tudo isso. Carol, fica aí acompanhando esse bate-papo com o professor Fernando Helma, ele já está na ponta do link, ele é professor do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Fernando, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos os telespectadores. Professor, somos palco, somos campo de pesquisa, mas não temos a garantia da compra dessas vacinas. É preocupante essa situação, né? Explica melhor para a gente isso. Isso é preocupante porque as normativas éticas internacionais para pesquisa envolvendo seres humanos e novos medicamentos, ela fala que é preciso que os países façam, junto com as empresas, previsões pós-pesquisa, para que se tenha, por exemplo, a disponibilidade desses medicamentos no país anfitrião dessa pesquisa. O que acontece? O Brasil é campo de pesquisa porque a gente tem um nível de transmissão muito elevado. Não faria sentido fazer a pesquisa hoje, por exemplo, na China, que já está controlada, ou mesmo na Nova Zelândia, que é controlada. Então, algumas empresas e várias das empresas, a Oxford, a Janssen, a Johnson & Johnson, a Coronavac, várias outras estão fazendo pesquisa no Brasil, em outros países da América Latina, mas não tem a garantia de um desconto desse medicamento e nem mesmo da compra. Agora que o governo federal fez um anúncio que comprará a vacina da Johnson & Johnson, por exemplo. Mas olha quanto tempo que se passou. Então, o que acontece? Nós estamos sendo campo de pesquisa, no sentido de que nós marcamos com os riscos dessas pesquisas, as populações que se submetem a isso, mas os benefícios, elas vão primeiro para os países ricos que já compram o grande lote dessas vacinas. E aí a gente tem um problema de distribuição internacional, que não é justa e que não leva em consideração os lugares onde a pesquisa foi realizada. Ou seja, então, traduzindo o que o senhor agora há pouco falou, deixando bem claro, a gente arca com o risco da pesquisa, a gente arca com o risco do resultado positivo ou não da vacina, mas a gente não tem o benefício imediato. Não tem o benefício imediato assegurado, que deveria ter, porque está nas leis internacionais para a ética em pesquisa. E esse que é o grande problema. E o sistema, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e os Centros de Pesquisa, que são os CEPs, os Comitês de Ética em Pesquisa, eles acabam avaliando esses projetos, o seu critério ético, aprovam os projetos, mas eles não avaliam, por exemplo, qual vai ser o preço desses medicamentos para o país. O país vai conseguir arcar com o custo desse medicamento, por exemplo. Então, a questão do preço dos medicamentos, de como vai ser feita a devolução dos benefícios para a população, em termos de que ela participou, isso fica em segundo plano. Em primeiro plano fica essa visão comercial internacional e o Brasil à mercê, por exemplo, de esperar agora lotes só para o próximo semestre, por exemplo, para suprir uma necessidade que já poderia ter sido suprida. Bom, gente, o professor, ele faz parte também do, ele é subcoordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Estado da Saúde, então é por isso, obviamente, que ele tem acesso a esse tipo de informação. E aí a Secretaria poderia fazer alguma coisa? Esse Comitê de Ética poderia encaminhar algum tipo de reclamação, algum tipo de solicitação, professor? Os comitês de ética sempre fazem recomendações, por exemplo, e solicitam algumas dessas questões, né? Acontece que a grande parte dessas pesquisas para a Covid-19, seja de vacinas ou de medicamentos para tratamento, como foi o caso da hidroxicloroquina, como foi o caso de outros medicamentos, plasma, por exemplo, eles são realizados e avaliados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, muitas vezes. Então, é a CONEP, que é lá em Brasília, que avalia, que aprova, e os CEP só acatam os pareceres. Essa foi a forma com que foi feita uma maior agilidade nessa análise ética dos protocolos de pesquisa. CEP, sim, podem fazer, mas, de fato, não fazem. Opa, está aí um alerta, está aí uma denúncia, está aí uma questão para a gente ficar acompanhando, principalmente para ver o resultado dessas pesquisas que estão sendo feitas aqui em Santa Catarina, especificamente em Criciúma. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui para mudar um pouco de assunto e falar também sobre os critérios. A gente tem critérios de escolhas para grupos prioritários. A gente tem acompanhado muito a polêmica, professores pedindo vacina. Agora há pouco li até uma mensagem, porque a gente está perguntando hoje aqui no nosso SC Noir, com relação à polêmica, aulas presenciais, quem é contra e quem é a favor. Aí veio uma mensagem falando que tem que vacinar os professores. Qual é a sua avaliação para o critério de escolha dos grupos prioritários? O que a gente está seguindo aqui no Brasil, especificamente em Santa Catarina, é o correto? O que a gente está seguindo no Brasil, em Santa Catarina, ele guarda relação com o que fala a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Então, sim, os critérios que estão estabelecidos estão corretos. Há que se fiscalizar na prática como que se está dando a distribuição dessas vacinas também. Então, tem municípios que já avançaram e tem municípios que ainda não avançaram tanto, por exemplo. Mas a prioridade das vacinas é dada para que se tenha igualdade de oportunidade entre as pessoas de sobreviver à Covid. E é por isso que a vacinação está sendo feita, primeiro, naqueles grupos e populações, aqueles que mais sofrem o fardo da doença. E são as populações que vivem em asilos, que vivem encarcerados, As populações, por exemplo, como quilombola, indígena, e principalmente as populações idosas, que é o primeiro grupo. Depois vem as comorbidades, depois só lá para o quarto bloco de grupos que entrariam os professores. Mas, justamente, nessa volta às aulas que nós tivemos, nós tivemos aí o quadro de infecção de vários professores e também de crianças, que também pegam coronavírus, sim, menos do que os adultos em proporção, mas também pegam. E isso é preocupante. Então, para uma volta às aulas seguras, é importante que tenha vacinação dos professores, certamente. Outro assunto polêmico, obrigatoriedade da vacina. Qual é a sua avaliação? A obrigatoriedade da vacina é prevista em lei. A gente tem a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, assinada pelo presidente Bolsonaro, que prevê medidas de importância para a saúde pública possam ser utilizadas, podem ser adotadas, como, por exemplo, a medida compulsória, né, de isolamento e de vacinação. Agora, o que é mais importante, do que ser obrigatório ou não, é uma campanha nacional em que se divulgue, de fato, o que é a vacina. Sete em cada dez brasileiros, hoje, acreditam em notícias falsas da internet, se informam por grupos de WhatsApp. E isso aponta uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Imunização. Então, o que acontece? As notícias ruins acabam indo muito mais rápido. Por exemplo, essa semana, alguns países europeus pararam a vacinação com a vacina de Oxford, né, por conta de uma possível morte de trombose em uma senhora que recebeu a vacina. Veja, é um caso em vários, né, então, era uma medida de segurança, é claro, mas o que parece, na população, de uma forma geral, que a vacina não é segura e que não é isso, de fato, né, a vacina é lá testada na sua segurança. Então, o que precisa é uma comunicação bem feita, né? A gente tem projetos de lei circulando no Senado, por exemplo, no Senado e na Câmara de Deputados Federal. Por exemplo, o projeto 4992 de 2020, que estabelece a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. Já a gente tem outros projetos que prevê, que eu acho interessante, por exemplo, que prevê punições a quem se recusar a tomar vacina. Quais seriam essas punições, por exemplo, né? As mesmas previstas nos códigos eleitorais, né, no Código Eleitoral, como consequência das pessoas que não votam, né? Então, por exemplo, não poder se inscrever em concurso público ou ser nomeado em cargo público, não poder receber salário de função de emprego público e obter alguns tipos de empréstimos. E a pessoa ficaria, então, impedida de renovar a matrícula também nos estabelecimentos de ensino oficial, como universidades públicas, né? Ou de obter, por exemplo, participação em licitações, em passaporte. Isso já está previsto na lei para quem não cumpre o Código Eleitoral, o que poderia ser uma saída, né? Porque a questão da obrigatoriedade da vacina é complicado a gente fazer com que se tenha uma obrigatoriedade que isso vai fazer com que menos pessoas vão aderir a esse tratamento, possivelmente, mas sim fazer uma campanha de informação clara e precisa sobre essa questão da vacinação. Valeu, professor. Pois não? Por favor, pode concluir? É que está travando, infelizmente, o seu sinal. Por gentileza, conclua. Certo. A gente tem outros projetos, né? Que prevê, por exemplo, que quem não se vacinar contra a Covid é que pague o próprio tratamento. Ou o projeto que retira a vacinação da obrigatoriedade compulsória. Então, a gente tem projetos de todos os lados e pouca conversa entre os políticos para tomar a decisão certa que deve ser feita, né? Bom, mas aqui tem muita conversa, aqui tem muita informação precisa, checada, aqui tem muita informação importante e verdadeira, aqui não tem nada de fake news. Por isso, o bate-papo com o senhor é tão importante para a gente trazer essas informações da importância da vacina, da importância da gente acompanhar tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado. E por isso, eu lhe agradeço a presença hoje aqui no nosso SC Noir. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade, professor. Até uma próxima, Márcia. Valeu, tchau, tchau.